O resultado da décima edição do Prêmio Estadual Sebrae de Jornalismo foi divulgado nesta terça-feira. O objetivo da premiação é reconhecer profissionais que, por meio de trabalhos jornalísticos, colocaram em evidências temas relacionados a universos dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Ao todo, foram escritos 42 trabalhos e avaliados em três categorias, áudio, vídeo e texto. Além da certificação, os vencedores receberam na premiação um iPhone modelo 14. Estamos premiando aqui as matérias que mais se destacaram, o microempreendedor, a microempresa e a empresa de pequeno porte. E destacaram ações voltadas para essa área. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui o Sebrae hoje premiando esse pessoal. As representantes do Grupo Meio Norte de Comunicação ficaram como finalistas no prêmio. A jornalista Karine Santana concorreu com duas matérias vinculadas no programa Painel Agro. Estou muito feliz com esse reconhecimento. Trabalhar com vídeo é uma realização para mim. Estar aqui hoje é ainda maior essa realização, né? Ser finalista com dois prêmios na categoria vídeo é muito gratificante. E espero concorrer aí em próximas vezes e com certeza, quem sabe, né? Trazer o prêmio para a TV Meio Norte. Já a jornalista e repórter do jornal Meio Norte, Ananda Soares, foi finalista no texto que abordou as mulheres do Quilombo do Mimbó. O trabalho foi realizado em parceria com a fotógrafa Raíssa Moraes, finalista em fotojornalismo. Estamos muito felizes também por ter dado essa contribuição à etapa estadual do Sebrae e também agradecer a toda a equipe do Jornal Meio Norte, do Grupo Meio Norte de Comunicação, que sempre desenvolve pautas que dão visibilidade ao que acontece no nosso estado e que refletem ainda mais a importância do jornalismo local.